Música Meus amigos, estamos agora na presença de duas equipes que por certo vão realizar um grande espetáculo. Música Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, está valendo! Nossa senhora, ninguém tira a bola dele! Música Pelo amor da minha... Olha o... Kodowski Esperta, meu nome, esperta, manda a sola, manda a sola! Você está tentando aí? Está tentando achar um buraco por aí, é? Ele chegou a... Se fosse mais perto, ele até bateria direto. Dali acho melhor ele levantar a bola para a área. Foi bom, foi bom sim, faltou um pouquinho de sorte. Dentro da cozinha pode sujar o levantar. Essa foi demais, essa foi demais, valeu o ingresso duas vezes. Apita o árbitro no fim... Começa o segundo tempo. O chão dificulta a defesa, hein? Arrou! Ela foi para fora. De onde ele estava, tinha de fazer melhor que isso, né? Não é esse para apagar da fita. Que zumba danada lá atrás! Pelo amor... Carcilda! Olha! Carcilda! Na casa do chapéu! Chamberlain! Lançou pelo alto! Está sozinho! É... Foi uma pintura de gol! Que maravilha! Gol! Até que, enfim, o jogo ficou bom para eles no segundo tempo, hein? Bom, bonitão! Cara, a cara está fácil demais! Não dava para perder mesmo, não! O jogador teve tranquilidade para atirar do goleiro. Gol de oportunismo. One mata! Oscar, ué! Está aí o Mesut Ozil. Vamos lá, vamos lá! Vê se você pega essa bola! Vamos lá! Será que você vai pegar? Ou vou deixar passar? Sensacional o passo! Vai nascer! Vai nascer! Bonitão! Não pode perder uma chance dessa para empatar! Que belo presente para a defesa! E a bola volta para o goleiro! Isso! 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 vai abrir na ponta que dá certo! Tem telhado para o gol! É... Foi dele! É gol! Empate no finalzinho! Empate no finalzinho! Que jogaço! Se deixar ele cabecear... Ele vai fazer um atrás do outro! Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa! Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol! mas a equipe é tranquilo! 16 do outro lado. É ele vai fazer uma forma semsnifotar! 短史 de semelha é o segundo. 구요! Muito obrigado! покат realizado o gol! ancei do gol! Agora, agora, agora puxa o contra-ataque Vai, vai, vai pra cima dele Arrebenta, malandro Olha como a bola Chegou redondinha Tá longe Mas quem sabe, né? Esse cara tem crédito Pode bater daí O árbitro aponta ao centro do gramado É fim do jogo A fase do grupo É uma fase perigosa Esse empatinho aí Pode fazer falta no final Empate E aí